Rapaz, o William Wack detonou o atual presidente. É sobre as falas que ele deu aí nessa semana, nesses últimos dias. Praticamente chamou ele de desequilibrado. William Wack que trabalha na emissora, que faz campanha, passa pano dia e noite para o atual presidente. Mas o William Wack é um dos últimos jornalistas sérios que a gente poderia levar a sério antigamente. Dá uma olhada no que ele disse aí sobre o Molusco. Mas admita-se, admita-se, que todo político tenha esse direito de se cobrir de ridículo, de dar um tiro no próprio pé. Porém, quando o político é o presidente da república, as coisas ridículas que ele diz têm outra dimensão. Nesse caso, a dimensão do que Lula disse é ridicularizar o trabalho da Polícia Federal, que prendeu os bandidos do PCC que estavam planejando os atentados. É ridicularizar o Ministério Público de São Paulo, que descobriu o plano do crime organizado. Ridicularizar o seu ministro da Justiça, que qualificou de muito séria a investigação. E ridicularizar, no fundo, o próprio cargo de chefe de Estado. Aí a gente vai para outra indagação. A um político experiente, como Lula, costuma-se atribuir a cada palavra que ele diz, um cálculo político correspondente. Qual teria sido a intenção política de Lula, ao reterar três vezes uma bobagem como essa, a da armação do Moro? Que foi só o resultado, isso que aconteceu? Isso foi o resultado do estado psicológico de uma pessoa, que produz maus resultados políticos para si mesma? Porque vive presa a uma confusão de sentimentos, de ódios, de rancores? Equilíbrio emocional é o mínimo que se espera de qualquer chefe de Estado.